Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o meu podcast sobre tipos tratáveis pela clínica psicanalítica O Indignado. Eu transformo os meus artigos de texto em áudio para você. Então, dando continuidade à nossa série de textos que intitulamos tipos tratáveis pela clínica psicanalítica, no qual nosso objetivo é identificar vários tipos de pensamento que geram ações tidas como habituais, é do meu jeito mesmo, faz parte da minha personalidade, sempre fui assim, que podem levar ao sofrimento psíquico e, mais importante, que não surgem ao acaso, mas parecem ter raízes ou causas inconscientes e, portanto, que podem ser investigadas pela psicanálise. O tipo tratável pela clínica psicanalítica de hoje é O Indignado, que traz como pensamento o seguinte, se não sou aceito do jeito que sou, então não quero ser de modo algum. Alguém poderia pretestar que estamos diante de alguém autêntico, de personalidade forte, que sabe o que quer, dentre outros pontos aparentemente positivos. Mas muitas questões podem estar por trás deste pensamento, inclusive transtornos de personalidade bem sérios. Além disso, essa situação extremista de ou tudo ou nada é de muito risco em certos comportamentos suicidas, no qual o sujeito se sente encurralado, sem saída, ou ainda, naquele quando o sujeito usa uma comunicação deturpada ou inadequada. Quem é autêntico e requer a aceitação do outro como validação do modo de ser é, em verdade, fragilizado emocionalmente e está em apuros. Porque tornar-se refratário é anular as possibilidades de recomeçar de outro modo. A maleabilidade está a serviço das funções sexuais e seus muitos destinos. Enfim, muitas possibilidades que merecem um estudo particular. Por isso, cuide da sua saúde mental. Este foi o meu podcast sobre tipos tratáveis pela clínica psicanalítica O Indignado. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e te vejo na próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto